O Câmara hoje está de volta e a gente começa esse segundo bloco diretamente do corredor das comissões. A gente volta a falar com a repórter Paula Medeiros agora sobre outros assuntos em discussão por lá na manhã de hoje. O assunto agora, Paula, é desenvolvimento urbano, é isso? Isso mesmo, Carol. A Comissão de Desenvolvimento Urbano aqui da Câmara realiza agora pela manhã um fórum de desenvolvimento urbano. É uma parceria da comissão com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O deputado Gilvaldo Vieira é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e veio aqui conversar com a gente justamente sobre este evento. Deputado, qual a expectativa do senhor para este encontro? Bom dia. Bom dia, Paula. Nós estamos iniciando hoje este fórum interativo que será mensal. A ideia é que regularmente a Comissão de Desenvolvimento Urbano possa levar para os brasileiros a oportunidade de debater e aprofundar temas importantes do desenvolvimento urbano, ou seja, das cidades brasileiras. Neste tema de hoje, estamos tratando o aspecto da lei de licitações e o espaço urbano brasileiro, porque é através da lei de licitações que se pode fazer as obras públicas. E nós estamos ouvindo com a participação do IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, através do seu presidente, Sérgio Magalhães, e também do CAL, do Conselho de Arquitetura do Brasil, através do seu presidente, Haroldo Pinheiro, observações, aprofundamentos sobre aspectos da legislação de licitações e como que elas hoje, na visão desses órgãos, estão impactando negativamente na possibilidade de se ter obras públicas num bom espaço de tempo e com uma boa qualidade, que o brasileiro hoje necessita dessas construções. O Sérgio Magalhães já nos adiantou na sua exposição que nos próximos 25 anos, as cidades brasileiras vão construir mais 40% do que já foi construído. Então, nós teremos um crescimento muito grande das cidades, ou seja, novas residências serão feitas naturalmente pelos brasileiros nesses próximos 25 anos e vão demandar mais planejamento, mais obras públicas e nós precisamos nos preparar para este crescimento do espaço urbano brasileiro. É, porque a pior possibilidade é o crescimento desordenado, né, deputado? É muito mais difícil depois rever, consertar, é preferível planejar antes e garantir que esse desenvolvimento, que essa construção seja feita de uma maneira mais adequada. É isso que esse fórum pretende? É isso, é um aspecto, né? Hoje estamos abordando a necessidade de um planejamento antecipado, debatido com as cidades, para que as obras públicas futuras já estejam planejadas, também dentro desse planejamento do crescimento das cidades. A partir desse planejamento, a necessidade de que os projetos sejam feitos antecipadamente e sejam completos, prevejam todos os aspectos das obras públicas. E a partir desses projetos completos, que nós tenhamos escolhas das obras segundo critérios que privilegiem a capacidade técnica, né, e desta maneira uma boa qualidade das obras a serem oferecidas, para que isso aconteça num bom espaço de tempo e para que o brasileiro possa ter as entregas necessárias. Precisamos preparar as cidades nesses 25 anos aí à frente, não só para corrigir passivos, né, de um crescimento que teve nos últimos anos, muito grande, mas também nos preparar para um crescimento que vai continuar acontecendo. O senhor acha possível que de encontros como esse, que será realizado daqui a pouco, agora de manhã, surjam propostas de leis, de novas legislações que facilitem esse crescimento mais planejado das cidades, deputado? Com certeza. Os próprios expositores hoje já me entregaram, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, propostas de intervenções e legislações. Estão propondo que haja uma lei específica para a realização de obras, porque hoje a lei de licitações, ela é geral, ela serve para, desde o procedimento para a compra de uma caneta até o procedimento para a construção de uma mega usina hidrelétrica, por exemplo. Então, estão propondo uma lei específica para as obras públicas. Nós vamos fazer o próximo fórum interativo discutindo o aspecto da regularização fundiária, um tema que está sendo muito debatido hoje no Brasil, com a tramitação da medida provisória 759. Queremos discutir como fazer para regularizar o espaço urbano, atendendo a necessidade dos mais pobres. Não precisamos regularizar a cidade de maneira a que trabalhemos também esse aspecto da diminuição da pobreza no Brasil. Muito obrigada, deputado Givaldo Veira, por essa entrevista e um bom trabalho na Comissão de Desenvolvimento Urbano. E a gente volta com você, Carol.